No avião estavam cinco pessoas. Railine Sabrina Brito Campos, Raimunda Lúcia da Silva Costa, Lucineia Guiar de Souza, um homem identificado apenas por Ari Lima e o experiente piloto Luiz Feltrin. O avião seguia para Jacareacanga, sudoeste do Pará, quando desapareceu. Os quatro passageiros eram enfermeiros e técnicos da FUNASA, a serviço do Departamento Especial de Saúde Indígena. As buscas pela aeronave continuam. De Santarém, um helicóptero da Polícia Militar seguiu para auxiliar no resgate, já que a área onde o avião desapareceu é coberta por uma densa mata. Em Santarém, oeste do Pará, familiares sofrem com a angústia de não ter notícias sobre as buscas da aeronave. Maria da Conceição é sobrinha da técnica em enfermagem Raimunda Lúcia da Silva Costa, de 33 anos, que estava no avião. Quase não ia essa viagem, que ela disse que ia ser a última vez, ela ia ficar aqui já para cuidar do filho, da casa dela. E ela tinha outros sonhos para realizar aquilo. Tem um filho de três anos de idade, ficou com vocês? Tem um filho de três anos. Ia levar ele e na hora da saída, a mãe pediu para deixar e deixou o bichinho estar aqui com a gente. Estamos sem notícia, a noite inteira não tem nem uma notícia. Aí, durante a noite, a gente não foi devido às estradas, está péssima demais o tráfico. Agora, de manhã, saiu para lá o esposo dela e a irmã dela. Aí, pegaram o ouro e prata, foram para Taituba, atrás de notícias, porque aqui mesmo, só distância e angústia na gente. Nervosismo e desinformação abalam a família. A gente liga para o distrito, o distrito só diz que ainda não tem, ainda não encontraram nada, ainda estão à procura, está chovendo muito para lá, estão com dificuldade. E a gente está aqui muito angustiado, tristeza grande demais. Ela diz que todos têm esperança que sua sobrinha seja encontrada viva, juntamente com os demais passageiros. A gente tem busca força em Deus, né? Porque para Deus nada, tudo para Deus é possível. E só Deus, nessa hora, pode dar a vida dela e fazer com que esse pessoal esteja todos vivos. Mas, na mesma hora, vem aquela tristeza, né? A realidade, a gente vê. A notícia de lá é que é muito temporal, é muita chuva, não estão conseguindo fazer busca. O tio de Haline Campos confirma que ela chegou a mandar mensagens de celular avisando que o avião estava com problemas no motor. Na primeira mensagem, a técnica de enfermagem avisa o tio sobre o perigo. A gente toca aquele sinal, né? Eu fui ver a mensagem dela, que o motor tinha parado o avião e que era o que eu transmitisse para a mãe dela, que ela amava muito ela. Aí, depois, o pai dela tornou, mandou outra mensagem, aí dizendo, o motor está parado, socorro, tio, tio. Aí, não falou mais nada. Mandou mais nada, aí eu fiquei. Aí, mandei resposta para ela, para ela responder alguma coisa, né? Aí, não deu nada. Aí, eu tornei, eu já ligar. Liguei, liguei, só dava em caixa de mensagem. Aí, eu fiquei, claro, não avisei nada da minha esposa, porque ela pedia para não avisar a esposa. Para não avisar a esposa, para não avisar a tia dela, né? No momento ainda, só depois. Que se ela saísse daquela, que está acontecendo a situação, ela retornaria. À medida que avançam as horas e a equipe de resgate não informa novidades, o último desejo parece cada vez mais difícil, embora os parentes e amigos aguardem boas notícias. Nós temos esperança, porque todo mundo que nos dá a notícia de lá, diz que o piloto, que é dono da aeronave, né? Tem muita experiência, né? Na região lá, tudinho. E antes de a coisa, ele deu um sinal para a torre que ele ia tentar fazer um pouso de emergência, que só estava funcionando o motor. A esperança é essa. Só Deus, meu Deus, pode dar essa alegria para a gente de volta. Porque a dor só sabe a família que está passando, né? Acontece com os outros, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Você quer sua sobrinha viva? Todos nós queremos. É verdade. Todos eles estejam vivos. Nossa esperança é essa. Marca demais. Principalmente receber uma mensagem dessa, não é verdade? A gente não poder estender a mão para socorrer. A gente tem esperança que eles estejam todos vivos, que eles tenham feito um pouso bem feito e que estejam aguardando socorro para salvar todo mundo.